MÚSICA MÚSICA Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, são seis horas em ponto horário de Brasília desta quarta-feira, hoje dia 20 de dezembro de 2000. E 22, 23, desculpem. Um bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Manaim, e dentro do Bom Dia Manaim, o nosso culto de madrugada. E eu já quero convidar você, nosso irmão, você e nossa irmã, para a partir desse momento estarmos todos juntos no melhor lugar deste mundo, que é aos pés do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E conosco, nessa manhã, eu tenho a alegria de anunciar que estamos com os pastores Ricardo Diniz, João Carlos Braga, Enéas Barbosa e o Diácono Wanderson Lacerda. E eu já quero convidar o pastor João Carlos Braga, a dar início ao nosso culto de madrugada, realizando a oração inicial. E assim, nós daremos início ao nosso culto de madrugada desta quarta-feira. Pastor João, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Kleber, a paz do Senhor, para você, para os pastores, para o irmão Anderson e para todos os nossos ouvintes. Convido a todos agora a fecharmos os nossos olhos e orarmos ao Senhor. Nós clamamos, Pai, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Te pedindo a Deus agora purificação, perdão, comunhão com o Teu Espírito Santo, para que tudo o que fizermos neste culto, seja conforme o Teu projeto, seja de acordo com a Tua vontade. Visita-nos assim, Senhor Deus, e nos abençoa, porque oramos em nome de Jesus. Sob a minha oração perante a Tua face como incenso Seja o levantar de minhas mãos como sacrifício da tarde Escuta-me, Senhor Inclina os Teus ouvidos a minha voz Quando a Ti clama Não me deixes caminhar Sem ter Tua presença Ó Senhor, meu Deus Sou contigo e a minha presença para te fazer descansar Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos a minha voz quando eu te clamar Escuta-me, Senhor, inclina os teus ouvidos a minha voz quando eu te clamar A minha voz quando eu te clamar Nosso Deus, nós glorificamos ao teu nome já por esta manhã maravilhosa na tua presença Bendizemos ao Senhor porque mais um ano já está se findando Aleluia E o Senhor sustentou o teu povo Glória a Deus Quantas bênçãos, Senhor, que nós recebemos E se estamos de pé, firmes, caminhando, rompendo a cada dia É porque o Senhor tem cuidado de nós Louvado e exaltado seja o teu nome Por tudo que o Senhor fez Por tudo que o Senhor está fazendo Neste dia E por tudo que o Senhor fará Assim nós te adoramos Em nome de Jesus Amém Senhor Deus, nosso Pai, nós suplicamos a tua bênção para aqueles que foram convidados ao evento Trombetas e Festas Senhor Deus, que possam receber assistência Que possam retornar às igrejas Que possam ser visitados, Senhor E que haja salvação e definição De suas vidas diante de ti Dá-nos assim a tua bênção, Pai Também ao Conselho Presbiteral A Administração do Presbitério Ao Presidente da Igreja O Pastor Gedeu Tigheiros Senhor, que estes homens Sejam cheios do teu Espírito Santo A cada dia Para conduzir a tua igreja Conforme a tua vontade Abençoa-nos assim, Senhor Nós te pedimos Em nome de Jesus Senhor, ainda voltamos a interceder a ti Apresentamos, Senhor, os cultos Que ainda hão de ocorrer Até o fim dar deste ano Ó Deus, as reuniões As ceias Deus, a vigília Para que o Senhor possa operar Para que haja a direção do teu Espírito Santo E que acima de tudo, Deus Para que haja salvação de vidas Amém Opera também, Senhor Sobre as nossas famílias Concede, Senhor, livramentos Estamos numa época em que Muitas famílias viajam Ó Deus, guarda nesta hora Guarda, Senhor Ó Deus, que a tua forte e poderosa mão Possa sustentar e guardar a nossa casa Assim intercedemos em nome de Jesus Amém Nosso Deus Nosso Deus, ainda nós voltamos A orar e suplicar do Senhor uma bênção Concernente aos cultos Senhor, o que acontecerá de vigília Final de ano Que haja um despertamento do teu povo Que cada um possa entender Que o melhor lugar é na tua presença E que ali vidas possam ser alcançadas Que teu Espírito Santo Possa estar operando uma grande bênção De avivamento, de renovo E que assim possamos ver Definição Salvação de vidas Opera a tua bênção Nós oramos em nome de Jesus Amém Amém Ó Pai, ainda queremos interceder E suplicar uma bênção a ti Pro livramento, Senhor Para o teu povo Em qualquer lugar, Senhor Aonde estiver Aonde tiver um fiel, Senhor Falando do teu amor Da tua palavra Da salvação Da volta do Senhor Jesus Que haja, Senhor, sim A presença do teu Espírito Santo Abençoando E a salvação Para o momento, Senhor, profético Que nós vivemos Nós oramos assim Em nome de Jesus Amém Agora você que está em casa Você vai colocar diante do Senhor A sua necessidade Da sua família A sua necessidade do seu lar A sua necessidade pessoal Porque é momento de oração A sua necessidade do seu lar 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 Ao Pai, apresentamos diante de ti As intercessões Assim, a saber A saber Se com a tua boca Confessares ao Senhor E em teu coração Credes que Deus O ressuscitou dos mortos Será salvo A palavra do Senhor A palavra do Senhor Ela é muito Direta, né Quando fala Do confessar Do falar, né Eu confesso algo Que eu tenho Uma certeza Eu confesso algo Que eu estou vendo Eu confesso algo Que eu estou vivendo Ou até mesmo Que eu tenha Vivido, né Mas o texto de Romanos Ele vem falando Do ato de fé E o ato de fé É muito interessante Porque essa fé aqui Ela fala De uma fé que vem Da eternidade E Deus a dá E quando Nós temos essa fé Nós sim podemos Declarar De todo o nosso coração E confessar Que Jesus Cristo É o Senhor Jesus Cristo É o nosso Único E suficiente Salvador Não há outro E nem precisa De outro Somente Ele Sim, só Ele Veio Anunciou o reino Fez toda a vontade Do Pai E por mim E por você E por todos Que nele creem Sim, deu a sua vida Em morte de cruz Em sofrimento Mas para que pudesse Ressuscitar E ao ressuscitar Ele trouxe consigo A vitória Isso é Todo o poder Ele foi dado No céu E na terra Então não há outro nome Sobre qualquer outro nome Que se possa Bem dizer E glorificar E que possamos dizer Que a nossa salvação Está ligada a Ele E não poderíamos começarmos Um dia melhor Anunciando A Jesus Como Salvador E é tão simples Talvez para alguns Fica até difícil Falar De Jesus Do nome de Jesus Talvez para alguns Estão vivendo Uma condição Tão difícil Ou o contrário Tão abastado Que não está preocupado Ou se lembrando De Jesus Mas o ato É tão simples A palavra fala Filho meu Se hoje ouvires A minha voz Não endureçais O coração Mas aceite Creia É tão simples A salvação É tão simples Esse projeto Esse chamado De Deus Para as nossas vidas E chegando A essa etapa Já do ano Quantas vezes Você ouviu falar Da palavra de Deus De Jesus Mas eis aí O dia hoje É aceitável Entrega a tua vida Porque Breve sim Muito breve Virá O nosso Salvador E que nessa manhã Você possa ter Essa experiência Maravilhosa Confesse Sim Confesse que Jesus É o seu Salvador Confesse que Jesus É o Filho de Deus E você verá Um grande milagre Você verá Uma transformação Na sua vida E a palavra Ela garante Você será Salvo Louvado seja O nome do Senhor Bendizemos Ó Pai E glorificamos A ti Por essa manhã Pela tua palavra Que nos garante Senhor A salvação Através de Jesus Que tu possas Assim alcançar Muitas vidas Muitos corações Nessa manhã E assim podemos dizer Da graça Maravilhosa Eterna E salvadora Do teu Jesus Cristo Do amor Incomparável De Deus Pai E as doces Eternas Consolações Do Espírito Santo Ó Pai Sim Que seja Sobre a tua igreja Sobre o teu povo Desde agora E para Todos Sempre Amém Amém